Música Ai gente, olha, vocês sabem que criança adora inventar brincadeiras, né? É, tem menina que adora brincar de boneca, tem menino que adora brincar de avião, de carrinho, de super herói. Mas eu, a Chica de lá, eu gosto de brincar de bonecos. Atenção alunos, hoje vai ser a aula da Chica, da professora Chica, aula de trava-línguas. O Chico Travesso toma ducha de galocha e guarda-chuva. Hum, será que eu entendi? O Chico Travesso toma ducha de galocha e guarda-chuva. Muito bem, nota 10. Três ogros bregas trocam trecos e trambolhos. Nossa, Bruxonilda, mas... Três ogros bregas, trambucroca... Não, treco, tromba... Não, três ogros bregas trocam trecos e trambolhos. Pra terminar nossa aula de trava-línguas, atenção classe. A pepa quer coca e o pipo quer pipoca. Repitam comigo. A pepa quer coca e o pipo quer pipoca. Muito bem. Ai, os meus alunos são fabulosos. Fabulosos! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma